e aí você passou cola na sua tubulação de água e você passou cola ou seja você perdeu a sua tubulação que você quer usar para outra coisa e você não tem como desconectar os dois porque você passou cola vai uma dica para vocês aí ó acende o fogo você vai fazer isso aqui ó e vai rodando esquentando rodando é bem distante pouco fogo tá ó vai esquentando até a cola amolecer e agora deixa eu apoiar o celular aqui para fazer esquentou 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 agora só fazer isso aqui ó e aí ó tá vendo você não perdeu o seu cano você pode usar de novo beleza